Galera, só tá aqui no início pra lembrar pra vocês que é o VremiCM, a loja de Minecraft original E lembrando que lá tem Minecraft 3 contas altas por 5 reais Uma semi-full, full access por 15 reais e full access por 25 reais Mano, é muito barato, tem capa da Optifine também Tem alt com VIP no Hypixel E é o seguinte, a gente tá com uma promoção muito da hora Se você comprar semi-full, full access ou capa da Optifine Você vai tá concorrendo a uma Minecon, mano Uma capa da Minecon É uma capa muito, muito rara Então galera, comprem aí, participem do sorteio, beleza? O sorteio vai ser dia 31, vai sair lá no meu Instagram e no do Diniz, ok? Então, é isso aí, agora bora pro vídeo e vamos lá E galera, outra coisa também, esse vídeo aqui é um vídeo de trollagem, galera Como é que funcionou? O Diniz, ele tinha me falado que ele precisava gravar vários vídeos ontem, né? E aí eu decidi tá trolando ele, tá ligado? Porque, mano, ele precisa ir pra São Paulo Ele tinha me falado E eu sei que ele fica bravo quando ele precisa adiantar um monte de vídeo A gente já tinha gravado uns dois vídeos, se eu não me engano E aí a gente ia gravar mais um ainda Só que daí não ia dar tempo, tá ligado? Porque eu precisava sair e tal Mas eu decidi tá trolando o Diniz, véi Porque eu sei que os seus gostam, né? De ver ele dando os reis e tal E eu sei que ele gravou essas partidas Porque, mano, ele ia já gravar, né? Ele tava indo gravar Então é o seguinte, galera Eu comecei a ele a postar Vai tá lá no canal dele Não sei se vai tá sendo no mesmo horário que o meu Mas vai tá no canal dele, beleza? Em breve, talvez, ele poste E é isso aí, então, galera Espero de verdade que vocês gostem Deixa o seu like aí pra mais trollagens com youtubers É nóis, valeu, falou E bora pro vídeo, molecada Meu Deus, mano, fala que ficou pistola ideal, véi Eu tô falando com ele até agora no PV Mano, esse... Meu Deus, véi Tá louco Não, e o Ghost só mandou um KK Mas você tá ligado que aquele KK Que diz muita coisa, leque Que diz muita coisa Então, mano, nossa, velho Não, ele tá falando até agora, velho Eu falo que tá 10 minutos digitando o vídeo Ô, eu tenho que gravar, véi Eu vou lá, por causa que Eu vou viajar pra SP, véi Eu tô na correria Beleza, então Mas esse personagem de mim Você chama aí, véi Eu vou lá Beleza Olha, 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 olha Olha o Diniz Ó, Jesus Diniz, olha o Diniz fazendo intro 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 Galera, é o seguinte Eu tô... Mano Eu... Eu gravo tudo, tá ligado? O... As caos que eu fico o dia todo Porque... Eu tava pensando em fazer um... Um novo estilo de vídeo aqui no canal Que seria, tipo Só dos melhores momentos De todos os jogos que eu jogo De tudo que eu jogo Inclusive de Minecraft Então, tipo assim, galera Eu... Eu tava gravando, velho E o Diniz Ele vai gravar mais um vídeo agora Tá ligado? O Diniz tá indo gravar mais um vídeo Porque ele precisa viajar E aí, ó Calma, eu tô FK Ele acreditou, será? Tu é FK Tu é FK Beleza Ele que se convenceu E o que eu vou fazer, mano? Eu já tava com essa ideia Muito tempo Muito tempo E eu vi muitos inscritos Pedindo lá no meu Twitter Mano, vocês me pedem Muito pra eu trollar o Diniz Muito, muito mesmo Então, galera O que eu vou fazer é basicamente Que o Diniz já tá acostumado, né? Ser focado, né? Ele já era focado antes Por outro youtuber, né? Que é o Dr. Biscoito E agora Eu vou... Vou fazer isso voltar, mano Eu vou fazer isso voltar O Diniz não vai se safar de mim O Dr. Biscoito focava ele Mas focava pouco Eu acho que ele merece é mais E hoje Eu vou mostrar pra vocês Como focar o Diniz Mano Eu acho que vai dar treta Eu acho que vai dar treta A gente acabou de gravar Mas eu acho que vai dar treta Beleza, galera Ó, o Diniz vai gravar E eu tô aqui na partida Ó, eu vou... Eu vou dar um salve, Diniz Salve, Diniz Salve, Diniz Tu não ia sair Vou jogar uma só Falei pra ele que eu ia sair Tá ligado, galera? Porque... Que eu não ia, tipo Ficar no... Pra ajudar ele a gravar o segundo vídeo Que ele tava me pedindo já A ideia era a gente gravar dois Tá ligado? Mas eu falei que eu só podia gravar um E eu realmente só posso gravar um, né? Porque eu tô indo gravar uma coisa Muito especial já, já Mas eu acho que dá tempo De ficar aqui E dar uma trollada No mano do Diniz, né, mano? Eu acho que... Eu quero ver onde é que ele vai nascer, véi Quero ver aonde ele vai nascer Tá, esse cara aqui Não, é o Diniz? Então eu já vou sair matando, né? Eu quero saber onde é que tá o Diniz, véi Quero saber onde é que tá o Diniz Cadê o Dinizinho? Cadê o Dinizinho? Cadê o Diniz? Eu não ligo pros outros players Dá licença, cara Calma Dá licença, cara Dá licença, cara Dá licença, cara Eu só quero o Diniz Sai, sai, sai Cadê, cadê, cadê? Cadê a LN Diniz Games? Cadê a LN Diniz Games? Cadê? Ai, senhor Deus Calma, calma Vamos ver onde é que... Ah lá, 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 lá Ah lá, o izão 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 Ai, ai, ai Desgraçadinho, desgraçadinho Ah, você acha que você é quem é o Diniz? Easy, 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 easy Easy, easy Easy, easy, pise Já foi, já foi, já foi, já foi Já foi, morto não fala, morto não fala Beleza, galera Eu consegui dar barragoa aqui nele E ele tá aqui, ó Salve O Diniz ficou com a pistola, mano O Diniz Eu conheço o Diniz, velho Eu conheço Eu conheci ele há muito tempo Calma aí, calma aí, calma aí Meu, agora o Diniz já era Agora o Diniz já era Que eu tô com esse kit desgraçado aqui Que ele odeia Mano, o Diniz ODEIA esse kit Porque é o kit do Knockback, tá ligado? É o kit que ninguém tanca Ah lá, ah lá, já tô vendo ele Já tô vendo ele Eu já tô vendo ele Eu já sei pra onde eu vou É pra lá mesmo Só espero Só espero que o Diniz não morra Antes de eu chegar, né, mano Porque senão Meu, amigo É uma vergonha Ah lá, ah lá, ah lá Matou um O cara Quem é que morre pro Diniz, velho? Quem é que morre pro Diniz? Ah lá, o Diniz correndo Ó o Diniz correndo Tchau, Diniz Nossa Mentira Opa Calma, 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 calma Vou jogar aqui uma regen Vamos ver se ele vem atrás Vamos ver se ele vem atrás Vamos ver se ele vem atrás Olha, olha Onde é que ele pá Ele para no meio da ponte, velho O Diniz é meio maluco Calma, 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 calma Cadê, cadê, cadê Cadê Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Sai, 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 Diniz Quase que eu não mato ele, velho Foi por pouco Agora vai ficar pistola Agora vai ficar pistola Já é a segunda vez que eu mato ele Ele vai ficar pistola Vai ficar pistola Eu conheço o Diniz, eu conheço Ó, vou tentar dar barra go pra ele de novo Tá, não dá Eu vou sair pro lobby Calma aí, calma aí, calma aí Vou tentar ir pra ele Ó, o Diniz tá aqui, Diniz tá aqui, Diniz tá aqui Diniz tá aqui Terceira partida já que eu encontro ele Terceira partida eu tô com o kit lanceiro, velho Deve ter ficado muito bravo por ter que espada do Shnuckback Fake Diniz Para aí, cara Eu tô gravando também Pra vídeo Vídeo de textura Foi mal Vídeo de textura Entra em outra, pô Entra você Ai, Diniz Ai, Diniz Dessa tu não passa, meu amigo Vai levar Ó Vai levar outro couro Vai levar outro couro Beleza, galera Entrei aqui De novo na partida do Diniz No último segundo O jogo irá começar em um segundo Acho que ele nem viu que eu entrei Ou viu Ou será que ele viu Tomara que ele não tenha visto Tomara que ele não tenha visto, velho Nossa Vai ser incrível se ele não tiver visto Calma, calma, calma Ó Deixa eu Deixa eu Deixa eu colocar aqui meus itens Boa Jogar minha speedzinha A gente só tem que encontrar o Diniz A gente só tem que encontrar o mano Diniz Já foi Um Calma Preciso encontrar o mano Diniz, velho Eu preciso de Enderpeel Ai, não, velho Preciso de Enderpeel Eu não preciso disso daqui, não Calma, calma Beleza Eu sei que é bom Mas, tipo Preciso de Enderpeel, tá ligado Enderpeel Aê, moleque Enderpeel Aos sente, já Já aos sente Calma aí Vamos lá Onde será que o Diniz está, velho Aonde será que o menino Diniz está Calma aí A gente tem que ir com calma, tá ligado Ó, ó lá Ó lá, ó lá ele Ó lá o Diniz no bando Ó lá o Diniz no bando Eu cheguei metendo louco Ai, ele sobreviu Desgraçadinho Easy Moleque, meu Deus Ah, ele ficou bravo Ele ficou bravo, ele ficou bravo Ele ficou bravo Agora, agora ele ficou bravo Agora ele ficou bravo Ele mandou um moleque, meu Deus Ai, caraca Ai, caraca Dinizinho A gente é muito amigo Diniz Não trato comigo não, Diniz Eu tô te focando um pouco só Entrei, 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 entrei Entrei, entrei O Diniz já deve estar muito bravo, mano Fake Tô, tô mutado Tô mutado Não dá pra responder Mal Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, ai, Dinizinho Ai, Dinizinho Você acha mesmo, Dinizinho Que você vai escapar de mim? Ah, pelo amor, né, mano O cara parece que não me conhece Eu sou o rei do abuso Eu sou o rei do troll Eu sou o rei de fazer cagada aí com as pessoas De deixar os outros bravos Calma, calma Opa Usei aqui, beleza Meu, já vi onde é que tá Já vi onde é que tá o noob Já vi onde é que tá o noob Cadê o noob E aí, Dinizinho E aí, Dinizinho Vem seu noob Vem seu noob Vem seu noob Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Não Sai, sai, sai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem uns caras atrás de mim Tem uns caras atrás de mim Eu tô sem vida Mas tem uns caras atrás de mim Olha o Diniz Olha o Diniz Olha o Diniz Eu vou dar barra clear nele Eu vou dar barra clear no Diniz Olha isso O Diniz pegando o item de inscrito Não merece Ele tá me chamando, velho Ele tá me chamando, velho Ai, não Não, Diniz Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu só tirei seus itens um pouquinho Olha como é que ele tá Olha como é que ele tá Que bonitinho Que bonitinho Ele não tem nada de item Me dá algo, por favor Ele sumiu Ai O Diniz é muito burro, velho O Diniz é muito burro Tadinho Caraca, o cara deu um monte de item pra ele, velho Ô, o Diniz Nossa, o Diniz aceita item de inscrito, velho Eu vou Espada God Acho que é uma picareta que ele pegou É uma picareta? Não, não, não Agora o cara deu uma espada pra ele Agora o cara deu uma espada pra ele Nossa Vai, Diniz Vai, Diniz Faz o teu aí, vai Faz o teu aí, vai Vai, Diniz Meu Vai morrer pro cara Vai morrer pro cara Quer ver? Meu Deus do céu O Diniz ficou bravo, mano Meu Deus do céu O Diniz ficou bravo, mano O Diniz pistolou Eu vou sair da partida O Diniz pistolou Eu vou sair da partida Ó Mano O Diniz já tá O Diniz já tá bravo, mano O Diniz O Diniz me quicou O quê? Ah, não Agora esse cara tá ferrado comigo Agora você tá ferrado, Diniz Mano O Diniz me quicou E ele tá jogando a partida normalmente, velho Olha Que cara Cocô Ó Eu vou dar um barratrão nele Mas eu vou dar quando estiver perto de player Vai, Diniz Vai, Diniz O Diniz não vai PVP com ninguém, velho Ele é muito ruim, velho O Diniz é muito ruim Ai, ai, ai Ele tá PVP, tá PVP Tá PVP Tá PVP O Diniz citado O Diniz citado O Diniz citado Eu dei velocidade 1000 pra ele Parecia um chitadinho Ai, ai Eu fui banido Eu fui banido Eu preciso gravar o vídeo animal E agora E agora E agora, mano Tô banido Eu fui banido Mano O cara me baniu Eu não tenho o que fazer, tá ligado Então galera O vídeo foi esse Deixa o like aí se você gostou Desculpa E é isso, tá ligado Tô banido Agora eu vou gravar onde? Vou gravar survival Valeu, galera O próximo vídeo vai ser um survival Tchau Galera, eu fui desbanido Eu fui desbanido Barra go LN Diniz Eu fui desbanido E agora o Diniz tá ferrado Agora você tá ferrado, Diniz Agora você está ferrado, meu amigo Porque assim Ninguém mexe comigo Ninguém Ninguém mexe comigo Olha Olha como é que o Diniz vai Ai, meu Deus do céu Trocou os itens dele Ai, meu Deus do céu Trocou de novo Ai, meu Deus do céu Foi um Creeper Foi um Creeper Mano, eu juro que foi um Creeper Foi um Creeper Onde é que o Diniz tá, mano? Olha Olha esse Diniz Cadê ele? Ele morreu Ele morreu Ai Foi um Creeper, mano Tadinho Mano O Diniz mais uma vez Morreu pro seu fake Agora a gente tem que só Ah, mano De novo, velho De novo Não Ele tá me pedindo call Ele tá me pedindo call Alô Você é um animal fake Você é um animal Mano, que que deu? Você tem problema na cabeça, velho? Por quê? Que que... Mano, você sabe que eu preciso gravar, velho Eu preciso ir pra São Paulo, mano Ué, esse vídeo não ficou bom? Fake Fake Calma aí Mano, pô Ô fake Eu preciso ir pra São Paulo Fake Você tá entendendo que eu tenho que adiantar vídeo, velho? Você tá entendendo essa parte? Ah, mano Esse vídeo acho que dá pra postar, velho Ficou legal até Você jogou bem Aham Ficou legal, pô Ficou legal Eu voando com 80 blocos de altura Você do nada entrando nas partidas Ficou legal, pô Palmas aí Ficou legal, pô Ficou da hora pra caramba Ficou da hora pra caramba Por que você tá rindo, velho? Mano Por que, tipo, você tá bravo Oxe, eu não fiz nada Eu só tava jogando meu Minecraft normal Fake Você Beleza, velho Eu não quero nem mais falar contigo Ah, não, mano O Diniz desligou a cal, galera Enfim, o vídeo foi Espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa o seu like Eu vou obrigar ele a postar esse vídeo Tá lá no canal dele É nóis Valeu falar Até o próximo vídeo E tchau